Opa! Sua voz O original Então nós Não saí esperando Mas eu sou seu voz Me sinto honrado Te ver de manhã Estou abraçado Seu bonde é meu Ao acontecer Eu te perdi de estar Só em vez Eu só vou estar E sua vez é a forma Que você vai Estou te esperando Continuo sonhando Estou logo atrás Por santo a paz, por essa canção, que é a mais importância de um milagre. É o mais resolvido agradecer, o mais confortável que eu pude trazer. Mas não vai se importar se eu fizer assim, não. Pois estou cantando, também deixou cantando. Quero o dia passar quando amanhecer, com orgulho, bem por poder dizer. Vai ser um banheiro. Vai ser um banheiro. Vai ser um banheiro. Vai ser um banheiro. Muito bom. Deixa que eu sonho mais e mais. Gente, é o rei da voz. Obrigado.